Fala galera, meu nome é Felipe e hoje eu tô aqui pra começar mais um vídeo. No vídeo de ontem a gente abriu o pacote do Baraka Lizard e conseguimos ganhá-lo com duas tentativas. Dei uma olhada pelo YouTube aí e vi que tinha gente tentando, tentou cinco vezes, seis vezes pra poder ganhar uma cópia. E a gente conseguiu apenas com duas tentativas. Hoje a gente vai fazer uma gameplay dele. Ontem a gente jogou uma partida na GF, mas hoje eu queria testar ele com vocês aqui no jogo rápido. Colocar sete partidas. Hoje vai ser um vídeo curto, a gente vai testar essas sete partidas só com ele. Vamos ver o que a gente consegue extrair dele, né? Eu coloquei o Reptile e a Débora, fiz algumas tentativas com ele ontem, fiquei jogando com ele o dia inteiro. E coloquei eles por conta de envenenamento, de dano crítico aumentado. E eles conseguiam ajudar nas suas passivas o lagarto de uma forma melhor. Eu copiei lá do canal do Conexão Games a árvore de talento, de full crítico. Se vocês quiserem, tá aí também. Mas tá lá no canal dele, no canal do Cris. Depois vocês pegam lá. Cris, obrigado aí por essa árvore. Deu uma melhorada ainda mais no Baraka, porque agora ele tá praticamente full crítico. Vou mostrar pra vocês aqui os equipamentos. A Débora tá com essas daqui. E o Reptile tá com essas daqui. Então vai melhorar o veneno dele, vai aumentar o crítico, vai aumentar o dano. E com isso, quanto mais ele deixar a equipe envenenada, melhor ainda pro Baraka poder tá aplicando aquele crítico dele, aquele ataque massivo que ele tem. Vamos ver até quantas vezes a gente consegue acumular aquele ataque dele. Consegui acumular, acho que 70, 75 mais ou menos. Mas vamos ver até onde a gente chega aí hoje nessas 7 lutas. Tá bom? Vamos mudar aqui pra gameplay pra gente poder ficar bem à vontade. Vocês conseguirem visualizar melhor. E partiu. Desde já, já peço que vocês se inscrevam no canal. Deixem seu like, deixem seu comentário. Tá sendo muito positivo os comentários de vocês. As palavras de vocês pra mim é melhor aqui na plataforma. Então, muito obrigado e vamos embora. Que é só isso que me motiva a poder fazer o melhor pra vocês. Estamos ali em 47, 50. Resistiu por conta da habilidade dele que ainda tava habilitado. Qual a habilidade de ignorar o dano, né? 70, 76, 78, 80. Será que a gente chega em 100 antes de matar Jade? 92, 98, 97 talvez. É, ele é muito forte, galera. Ainda mais agora com o Full Crítico. Com essas habilidades dele junto com as cartas e com as passivas do Reptile e da Débora. Com o Venenamento junto. Tá sensacional. Vai ser um ouro que eu vou querer deixar no X o mais rápido possível. Mas, a gente sabe que no Brasil ele fica comprando pacote e não dá. Então, agora é esperar ele começar a dropar nas torres aí. Vamos ver se na próxima torre ele drop. Vamos envenenar ele aqui. Pra gente poder entrar com o Baraka. Vou arriscar. É, não deu certo. Imaginei que isso ia acontecer, mas... Às vezes a gente consegue... Eita, marca da morte. Às vezes a gente consegue ignorar. Pronto, matar ele e já entro com o Baraka. Já deu o Envenenamento. Ele é bem versátil. Bem rápido também. Os combos dele... Acredito que ajuda na jogabilidade também. E com essa árvore ele tá enchendo o especial também muito rápido. Dá pra você ficar combando e soltando o especial 1 direto o tempo inteiro. Que... Vai agilizar muito mais ainda. A força dele aqui. Encontramos um jogador aqui peculiar, né? Level 24. Com tudo no X. Vamos ver o que ele tem aqui. No 5. Não tá ocupado algumas habilidades. Mas tá aí, né? Vamos ver o talento dele. Fazer... Fazer... Vamos lá. Vamos tentar. Compartilha esse vídeo. Deixe o seu like. Deixe o seu comentário. Em coisas que eu possa melhorar. Em coisas que eu possa trazer aqui pra vocês também. Tá bom? Me ajudem aí. Me motivem pra poder estar trazendo sempre o melhor conteúdo pra vocês aqui de MK. E fazer com que essa comunidade cresça ainda mais aqui no YouTube. Olha, não esquivou. Muito rápido, mano. Tô duro pra chegar logo a nova torre pra poder testar ele também. Mesmo sem fusão. Pelo menos ali as 30 primeiras lutas, 40 primeiras lutas. Talvez dê pra jogar com ele tranquilamente ali. Sem fusão. Só com as cartas da torre. Tchau, 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 tchau. Só crítico. Só crítico o tempo inteiro. Mordida também dá muito dano, mano. É isso. Se acumula nele de dano, fica absurdo. E esse especial 2 ainda deixa ele mais rápido ainda. Acho que insano demais. É de 76. A gente conseguiu agrupar ali. O que tem nesse join aqui? O que é que tem nesse join aqui? O que é que tem aqui? Na árvore. O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? o outro Johnny e aí já era, não tem mais como entrar com ele na partida, tá vendo? dá pra 3 hits e enche o especial, 3 hits e o especial 1 tá pronto o rápido, é apelão demais também deixa aqui nos comentários qual é a equipe que você acha que ele vai ter né que na passiva dele diz que ele é o primeiro da equipe lagarto então, o que vocês acham que vai estar vindo aí nas próximas atualizações participando da equipe dele, desse baraca será que vai vir um Reptile? será que vai vir uma Jade? tinha algumas fotos na internet falando que era uma Jade e um Liu Kang lá também vamos ver né, o que o jogo promete trazer pra gente aí nas próximas atualizações esse tempo que ele fica imune, é apelação demais Eita, Hanzo sendo Hanzo, né? O equipão que a gente tá vendo a jogabilidade dele com uma equipe bem versátil, né? Com várias cartas de diamante diferente, com várias cartas de ouro também do meta. Um pouquinho de trabalho aqui, mas bem tranquilo. Isso porque a gente não tá nem se preocupando em defender, nem se preocupando em nada. É só partir pra dentro mesmo e ver até onde vai o poder dele de fogo. Sétima e última luta. Foi bem tranquilo essas sete lutas. Espero que vocês estejam gostando dessa gameplay. Espero que vocês também deixem aqui nos comentários como é que a gente pode melhorar. Não esqueçam disso. Não esqueça do seu like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Vocês vão estar me ajudando bastante. Muito fácil. Muito tranquilo. Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham gostado Do novo Baraka Vamos ver se a gente quebra esse paradigma De que o Baraka é ruim Porque agora a gente tem uma nova versão dele Que funciona muito bem E nos vemos amanhã no próximo vídeo Fique com Deus Obrigado a todos que assistiram até aqui Um abraço galera Tamo junto